Aquela lá é igreja, igreja de pedra. Nós já estamos no centro de Canela. Então agora nós vamos para a Cascata do Caracol, que é o parque mais famoso aqui da Serra Gaúcha. Nessa época é muito comum encontrar hortensias pela estrada. Aliás, aqui é chamada Cidade das Hortensias. Acho que esse ano está fraquinho. Então essas são as hortensias, conhecidas como a Cidade das Hortensias, inclusive. E nessa época do verão elas ficam bem afloradas. Aqui fica o Parque Floribão. É um parque mais temático para criança e tal. De dinossauros. Deixa eu colocar um chocotinho. Chegamos para o Parque Estadual do Caracol. Como é que é o nome desse bichinho? Quaci. Quaci. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL